No boletim epidemiológico emitido nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde de Pato Branco, dos 143 exames liberados, 27 casos foram confirmados. São 10 casos suspeitos e, no momento, 59 casos ativos da doença. O aumento repentino foi tema de uma reunião na Vigilância em Saúde. Profissionais do setor epidemiológico e sanitário discutiram um plano de contingência municipal. Uma avaliação da situação e de possíveis medidas para conter, mais uma vez, a disseminação do vírus. Nesse momento, nós estamos discutindo o nosso plano de contingência da Covid, que nós precisamos saber quais ações vão ser adotadas por cada ponto da rede de atendimento. A gente está estudando os fluxos, vendo o que a gente pode ou não mudar, qual vai ser a necessidade. Hoje, nós sabemos que, de segunda-feira para cá, a UPA está com um grande número de atendimentos e muitos sintomáticos. Isso também a gente precisa revisar e rever algumas estratégias de atendimento, como vocês já acompanharam no início desse ano com o centro de testagem. Então, nós estamos estudando para ver o que nós vamos fazer a partir de agora. Tatiane ressaltou a importância do isolamento de pessoas que positivarem para a doença. E qual é, neste momento, o protocolo adotado? Se você é um caso confirmado de Covid, respeita o período de isolamento dentro de casa. Só vai sair, se precisar, atendimento médico. Então, hoje, o afastamento é de sete dias, a contar do primeiro dia do início dos sintomas. E quem fez um teste, que não tinha... Eu fiz o teste, não tenho nenhum sintoma hoje, fiz o teste e ele deu positivo, é sete dias a contar da data do exame. O isolamento da família, hoje, não se faz mais necessário. Então, o que vai acontecer com o caso positivo? Ele vai ficar isolado no seu quarto, dentro de casa. Ao sair do quarto, para ir no banheiro, utilizar algum outro cômodo da casa, vai colocar máscara, vai higienizar as mãos, utilizem, limpar álcool nas dependências do domicílio. E os contatos domiciliares, eles também precisam utilizar máscara. E se apresentar qualquer sintoma, aí sim vai procurar atendimento médico para fazer o teste, e se positivo, vai fazer o isolamento. Mas, nesse momento, são sete dias de isolamento. E também, assim, outra coisa que a gente vai orientar, porque mudou a orientação, que sair do isolamento, eu confirmei sair do isolamento, do sétimo ao décimo dia, eu ainda preciso usar máscara de proteção. Então, quando eu sair desse período de isolamento, eu preciso usar máscara até o décimo dia do meu início de sintoma. Neste momento, a principal orientação das autoridades de saúde é com relação à vacinação contra a Covid-19, que as pessoas procurem as unidades mais próximas para completar o seu esquema vacinal. Em contrapartida, as pessoas com mais de 18 anos, que estão buscando a quarta dose, terão que aguardar. Aqui no município de Pato Branco, a procura foi tanta que essas doses terminaram. A chefe do setor de imunização da Secretaria de Saúde de Pato Branco explica que a procura pela dose de reforço durante a quarta-feira surpreendeu. Nós tínhamos um estoque de mais de 400 doses. Nós vacinávamos cerca de 30, 40 pessoas por semana. E aí, com a liberação da segunda dose de reforço para 18 anos acima, a procura foi muito grande. E, infelizmente, em um dia, menos de um dia, nós terminamos com os nossos estoques. O pedido, ele vinha sendo a cada 15 dias, então, provavelmente, que nós vamos passar os próximos dias com uma escassez de vacinas, porque nós não solicitávamos um quantitativo grande para evitar a perda de doses. Então, agora, nós vamos ver, junto à CESA, por essa grande procura, se há a possibilidade de encaminhar umas doses extras para o município. Emanuele explica que as doses disponíveis, neste momento, são para outros públicos. Neste momento, nós seguimos, nas quintas-feiras, com a aplicação da primeira e segunda dose para crianças, adolescentes, adultos e idosos. E também nós temos a dose de reforço para adolescentes, porque a Coronavac nós ainda temos disponível. A nossa falta, realmente, é para as doses de reforço com os demais imunizantes.